Fala seus traders, tudo bem? Hoje vamos a mais uma videoaula bem detalhada sobre o aplicativo de robôs da Derive.com que eu disponibilizo totalmente grátis. É um vídeo tutorial bem detalhado, tá? Tanto que vai também para o meu curso do Trader Consistente. É aquele tipo de conteúdo que eu quero que tanto os meus alunos quanto os seguidores tenham um passo a passo de qualidade, tá? E eu quero que vocês tenham muita atenção nesse vídeo porque agora nós vamos falar do aplicativo. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é principalmente a parte de cadastro. Tem pessoas que estão avaliando o meu aplicativo com nota baixa porque não conseguem se cadastrar. E eu já aviso logo de início. Para quem tem problema de cadastro em site, em aplicativo, talvez não seja opções binárias, talvez day trade não seja o lugar mais recomendado para você. Desculpe ser tão sincero assim, mas você precisa de uma aula de internet básica antes para começar a entrar nesse mercado. A partir do momento que você começa a ter problema, ah, vou cadastrar aqui, não consegue se cadastrar, não consegue verificar um e-mail, desculpa, mas tem um caminho muito longo antes para você se habituar à internet para depois entrar para um mercado tão complicado como é o day trade, tá? Então, dito isso, sendo bem sincero é com vocês, vamos ao passo a passo. Galera, estou aqui na Trader Bots Club. Para quem está seguindo as aulas certinho, na ordem, já sabe o que é Trader Bots Club, que é o meu site grátis com robôs, estratégias, todas as plataformas disponibilizadas, você sabe também o que é plataforma avançada, que é aquela plataforma mais para usuários antigos da Derive, que gostam de ver os robôs, as variáveis, as estratégias, e nós temos a plataforma responsiva e objetiva, que é a plataforma que vocês vão utilizar no aplicativo de celular. Dito isso, estando aqui na Trader Bots Club, você pode clicar diretamente aqui, instalar aplicativo Bots Binary, você vai direto para o aplicativo efetuar a instalação, ou você pode chegar na própria Play Store, colocar aqui em pesquisar, e colocar Bots Beril, dá um enter aí, você vai achar o meu aplicativo aqui, robôs, traders, grátis, day trade, você vai clicar nele e vai efetuar a sua instalação. Nesse vídeo em específico, eu tenho um programa que chama BlueStacks. O que esse BlueStacks faz? Ele simula um Android no meu computador. Aí você, o que você vai ver no seu celular, é o que eu vou ver aqui no meu aplicativo, tá? Eu entraria aqui, ó, Play Store, como se você estivesse no celular, Bot Derive, certo? Vai aparecer aqui o aplicativo, você vai instalar, eu tenho aqui o abrir, porque já está instalado. Voltando aqui para a minha tela inicial, eu vou clicar no aplicativo, cliquei, e você vai fazer primeiro, vai criar a sua conta. Você vai vir aqui, pessoal, Se você já tem cadastro na TraderBots Club e na plataforma TraderBots, não utilize o mesmo login e senha, porque você precisa criar um novo. Lembrem-se, domínios diferentes, sites diferentes, precisa de um novo cadastro. O aplicativo é um software diferente, é um programa diferente. Então você precisa um cadastro também para ele. Você pode usar os mesmos dados que você se cadastrou na TraderBots Club. Você vai vir aqui, ó, Criar Conta, vai colocar seu nome completo, seu e-mail, definir uma senha, concordo com os termos de uso e clicar em Cadastrar, tá bom? Quando chegar lá um link de verificação, você vai verificar a sua conta e vai acessar normalmente o meu aplicativo. Como eu já tenho cadastro, eu vou vir aqui em Entrar, ó, vai aparecer aqui para eu colocar já o meu login, vou colocar meu e-mail, tá? Colocando aqui meu e-mail, arroba gmail.com, colocar a minha senha. Pronto. E clicar em Entrar. Cliquei em Entrar. O que você vai encontrar no aplicativo? A primeira parte, efetuar o cadastro na corretora Derive. Para quem não tem o cadastro, vai clicar aqui, você vai ser direcionado para a página da Derive, onde você vai criar a sua conta na corretora. Já tem a conta? Ótimo. Você vem aqui, ó, como iniciar corretamente. Não tem ideia nenhuma de como funciona a Derive.com? Você vai clicar aqui, ó, como iniciar corretamente. Aqui no Tutoriais aplicativo, eu vou colocar o vídeo que eu estou fazendo nesse momento, tá? Vai substituir por esse daqui. Aqui você vai encontrar um curso grátis da Derive.com, todo atualizado, tá? Esse da Binary eu vou retirar do aplicativo, pois ela já não tem mais. Aqui, vídeos tutoriais de bots. Todos os robôs grátis que eu libero possuem um vídeo tutorial. Não só os vídeos tutoriais, mas quando eu faço um day trade com o robô, quando eu solto alguma nova estratégia, aqui vocês têm todas as estratégias e vídeos listados em ordem de saída, tá? Do mais atual para o mais antigo. Tem muito vídeo para vocês assistirem, caso queiram agregar um pouco mais de conhecimento. Aqui na de baixo você tem as estratégias grátis, que são estratégias que eu faço e coloco na TraderBotsClub. Aqui só estratégia manual. Coloquei uma área só para manual, para caso vocês queiram ver também. Vídeos de day trade, vídeos que eu pego apenas para ficar operando realmente na Deriv, que vocês podem também observar como playlist, tá? Voltando aqui, a parte 2 são esses vídeos tutoriais. A terceira parte, plataforma de bots trader grátis. Você vai clicar aqui para ter acesso à plataforma objetiva. Se você já sabe o que é plataforma objetiva, ótimo. Eu já deixo aqui, nossa plataforma de robôs binary Deriv grátis está vinculada diretamente com o site Plataforma TraderBots. Clique na imagem abaixo para ser direcionada à plataforma. Quando você clica aqui, você vai direto para a plataforma TraderBots. Por que que eu coloquei uma... Vai, uma intermediação ainda, uma explicação. Por que se eu coloco aqui direto, gente, o pessoal estava vindo, clicando aqui, chegando lá na plataforma objetiva e não sabia que tinha que criar um novo cadastro. Então, tem aqui explicando. Chegou aqui, você vai chegar lá na página. Se você não tem cadastro, vai criar a sua conta na plataforma TraderBots e vai começar a utilizar. No meu caso, eu clico aqui, plataforma TraderBots, vai abrir aqui aquela... o site que vocês já têm costume de utilizar. Vai fazer o seu login, ó. Vou colocar aqui. Beleza. Já acessei. Isso aqui vai estar aparecendo no seu celular. E por aqui, você pode fazer o seu day trade normalmente, tá? Então, esse é o passo a passo. Cadastrou o seu... Fez um cadastro no aplicativo? Você vai para a plataforma TraderBots. Se você já tem cadastro lá, faça o seu login. Se você é novo, faça um novo cadastro, podendo utilizar os mesmos dados que você fez no aplicativo para ficar mais fácil, tá? Vamos voltar lá para o nosso aplicativo, a nossa área. Deixa eu só fechar algumas páginas aqui. Beleza. Continuando o que o aplicativo tem. Avalie os bots Trader Grátis. Pessoal, é uma área muito boa para vocês utilizarem. Por quê? Você entra aqui na área 4, todos os robôs que eu libero na TraderBots Club, eu coloco aqui para que as pessoas consigam avaliar, para você saber o comentário de um outro utilizador, para você mesmo dar uma nota. Por exemplo, a gente vem aqui, Bot Binary Derive Corvo. Quando você clica nele, ele está com 5 estrelas, que é o máximo. Está aqui o nome da pessoa, está aqui o comentário dela, está vendo? Tudo certinho. Você vem aqui, Demolidor, clica nele também. Uma pessoa deu 3 estrelas, outra deu 5, mais uma 5 aqui, uma 4 com um comentário. Sempre lembrem-se de fazer essas avaliações, porque outras pessoas vão ver os comentários e também vão utilizar de acordo com o seu comentário. Então, mesmo que seja um comentário positivo, mesmo que seja um comentário negativo, procurem utilizar essa área, porque outras pessoas vão se basear muito aqui para utilizar o bot também. Então, avaliação de botes. Eu vou começar a colocar muito mais stories no meu Instagram, no próprio YouTube, sempre lembrando vocês dessa área que é importante para o pessoal estar observando e lendo também o quão que um bot funciona. Compre e venda saldo derive. Aqui você vai para a Trader Money, onde eu compro e vendo saldo via agente de pagamentos. Clicou lá, vai carregar o meu site. Quer comprar saldo? Está aqui, dólar atualizado no valor de hoje. Você clica em comprar, coloca o valor que você quer comprar para aparecer aqui já o valor que você vai pagar. Quer vender o seu saldo? Clica aqui, coloca quanto que você quer vender. É o valor que eu vou pagar. Aí você pode fazer via formulário, via WhatsApp ou via automático, que você já faz todo o passo a passo e depois me manda o comprovante. Também já expliquei isso em uma aula de como você vai sacar e depositar via Pix. E a última aba, entre em contato, é onde você vai achar os ícones de como entrar em contato comigo. Seja via e-mail, seja via redes sociais, YouTube, Instagram, WhatsApp ou até mesmo o Telegram. Tá bom, gente? Então, o aplicativo é totalmente grátis, não tem mensalidade, não tem que comprar. Você já está diretamente vinculado com a plataforma TraderBots. Vamos fazer uma operação rápida aqui, plataforma dos bots grátis. Vamos acessá-la aqui novamente. Vamos colocar um robô para operar agora. Você vai vir aqui, deixa eu escolher um botzinho aqui, vamos colocar Bot Lock, vai, Bot Lock. Provavelmente, eu precise fazer o meu login, tá vendo? Conectar na corretora. Eu vou clicar, vou conectar e já volto, tá vendo aqui? Já apareceu, vou conectar e já volto. Pronto, pessoal, feita a conexão. Você vai colocar os seus dados de gerenciamento aqui, lembrando que essa plataforma objetiva tem até três loss virtuais para você utilizar. Não vou colocar loss virtual para vocês verem já o robô operando. Limite de perda 100 dólares, meta de 5 dólares, aposta de 2, fator de Gale 13,5. Vou dar um play, o bot vai começar a operar e as informações estarão aqui embaixo, tá vendo? Aqui algumas notificações da leitura que o bot está fazendo e aqui nessa parte de baixo ficarão as operações em si, que, ó, dia 6, dia 27 do 6 de 2023, horário, número de referência da operação, o que o bot está fazendo, trabalhando com no touch e aqui ele vai fazendo aí as operações sendo wins ou sendo loss, é uma automatização. Se você quiser saber como que o robô trabalha, você tem lá na Trader Bots Club um vídeo tutorial para cada bot que eu libero, tá bom? Então é isso, pode parecer mais complexo no início, tá gente? É porque é uma coisa que eu gosto de detalhar mesmo para que você não fique perdido, realmente tinha muita gente avaliando mal o aplicativo apenas por não conseguir fazer um cadastro e é porque são sites diferentes, são sistemas diferentes, é necessário você ter um cadastro na plataforma Trader Bots e um cadastro também no aplicativo. Utilizem os mesmos dados para ficar mais fácil, os mesmos dados que você faz o seu acesso na plataforma, você também usa no seu aplicativo, tá bom? Então um vídeo tutorial bem detalhado, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês, mas qualquer dúvida só deixar aqui nos comentários, só entrar em contato comigo que eu respondo a todos, beleza? Grande abraço aí, até mais, tchau!